Olá, nos tempos do profeta Elias, diante do grande pecado do governo e da população, Elias disse uma frase muito interessante. Ele falou, olha, não vai chover na terra nos próximos anos, e por três anos e seis meses realmente não choveu na terra de Israel. Apenas uma palavra foi capaz de fechar o céu. Quando passou esse tempo, Elias precisou orar sete vezes fervorosamente para poder chover novamente na terra. Veja que é mais fácil fechar o céu do céu do que abrir. Uma palavra saindo da sua boca, por mais simples que pareça, pode ser o suficiente para fechar o céu na vida de uma pessoa, e a recuperação disso pode ser muito lenta e dolorosa. Tenha muito cuidado com o que você fala. As suas palavras podem transformar ou arruinar o dia de uma pessoa. Pode trazer o céu ou o inferno para alguém. Pode trazer vida, mas também pode matar. Pensa nisso. E que Deus te abençoe.